Música O programa Assim é Portugal continua prestigiando As associações portuguesas aqui no Rio de Janeiro Hoje estando na casa de Viseu Comemorando 52 anos de fundação E aqui o seu embaixador, consul geral aqui no Rio de Janeiro, Jaime Leitão O que representa para o senhor Já que nós nos encontramos em dois eventos muito rapidamente Destas associações no momento que vive Portugal Olha, foi um fim de semana muito produtivo Produtivo porque ontem Na casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria Esteve o presidente Santa Maria da Feira Que fez um discurso Tal como o senhor presidente da Câmara de Mangualdo Hoje fez aqui na casa do distrito de Viseu Um discurso que leva as pessoas A conhecerem bem qual é a economia da zona Das duas zonas de que falamos Distrito de Viseu e Santa Maria da Feira Como exportam para o estrangeiro Como essa exportação E como o turismo dessas terras Estão a influenciar a balança de pagamento No sentido positivo, obviamente De Portugal E levaram as pessoas A compreender melhor As pessoas que aqui vivem Mas que têm raízes lá em Portugal A compreender melhor O papel que têm De falar com os vizinhos Com os amigos Com os conhecidos Para levá-los para lá Uns para investir Outros somente para fazer turismo Ou outros para morar O senhor já está há alguns meses Aqui no Brasil Já arrumou a casa O nosso consulado Já está trabalhando com toda a força Claro O consulado mudou de sítio Não é verdade? Mudou de localização Mas se bem que é um espaço Já apertado Para os 150 clientes Que temos por dia É um espaço apertado Mas vamos fazendo o que nos pode E eu acho que a coisa vai funcionando Mas claro Se tivéssemos mais gente A trabalhar E talvez mais espaço Poderíamos dar mais resposta Aos inúmeros pedidos De dupla cidadania De vistos Mas vamos dando O que se pode Programa Cê Portugal Nessa sessão solene Onde comemora 52 anos Desta grande instituição Que a casa diviseu Agora conversa Com o presidente De Mangualde Um município Lindíssimo Que nós já tivemos O prazer de estar De mostrar Para os brasileiros E para os portugueses E hoje Surpreendentemente No discurso Do seu presidente Nós ficamos sabendo Que Portugal Ainda precisa De brasileiros E ele vai nos contar O porquê Bem Antes de mais De agradecer A oportunidade De estar aqui A comentar Esta reflexão Que fizemos Sobre as relações Entre os dois países Brasil e Portugal Das comunidades portuguesas Que estão espalhadas Por o mundo E neste caso Também fazer A comemoração Dos 52 anos Da casa Do Street Vision No Rio de Janeiro E por isso É com muita honra Que aqui estou Bem Dizer que Aquela região Do país A região centro Os conselhos De Mangualde E outros conselhos À volta de Mangualde Precisam urgentemente De recursos humanos Nós infelizmente Não estamos A conseguir dar resposta A os investimentos Que estão a acontecer No setor Têxtil No setor Automóvel E noutros setores Que são Muito importantes Para a economia Do país E não temos Gente para trabalhar E naturalmente Que a história Diz-nos que Se nós tivermos A oportunidade De ter pessoas A falar português O mais rapidamente Possível No território Para trabalhar Naturalmente Que o povo brasileiro É um povo irmão E nós estamos De braços abertos Para poder receber Essas pessoas Para poder trabalhar Dou-lhe um exemplo Concreto Porque eu não quero Só dizer Que há condições Sem especificar Nós temos No setor automóvel Um grande Déficit De pessoas Para trabalhar Precisamos urgentemente De mão de obra Qualificada E mão de obra Que pode ter Formação especializada Para poder Dar competitividade Ao território E dar competitividade A Portugal Então Nos fale Um pouco Do seu município Para que essas pessoas Que estão indo Para Portugal Escolham O seu município Para viver E trabalhar Mangualde É uma terra Que tem Cerca de 20 mil Habitantes Com um território Lindíssimo Próximo Da Serra da Estrela Tem infraestruturas Rodoviárias Muito fortes Temos uma autostrada Dentro da cidade Mangualde Que liga Espanha Ao Oceano Atlântico Temos a principal Linha ferroviária De transporte Do país A linha Da Beira Alta Que vai ser Qualificada Como uma linha Mais competente No transporte De mercadorias E mais eficaz E mais rápida Ou seja Dar qualificação No setor económico E temos Principalmente Uma coisa Que é As pessoas São muito Trabalhadoras E sabem Receber muito bem É uma população É uma população Que tem uma história De gente Boa Que respeita Tolerante E que está disponível Naturalmente Para poder crescer Temos Boa saúde Boa educação Boa rede social Segurança É um paraíso Colocado Pontuado Na Europa Na velha Europa Colocídio Morgado Como você se sente Nessa noite Onde você recebe Vários amigos Personalidades Boa noite Zé Carlos Primeiramente Agradecer Pelo programa Assim a Portugal Estar aqui presente E claro Que eu me sinto Muito feliz Acho que foi Uma noite Memorável Nós tivemos aqui Presentes Várias autoridades Claro que sempre É uma felicidade Muito grande Uma satisfação Muito grande Claro que hoje Colbo é mim Que estou na frente Dessa instituição Fazer aqui então O aniversário Da casa E como a casa De Viseu Se encontra Nesse momento Sob a sua administração Na verdade Eu já estou aqui Há dois mandatos Ou seja Seis anos Como vice-presidente E o que nós Estamos fazendo aqui É dar continuidade Ao trabalho Já foi implantado Nesses últimos anos Da casa E tentando levar Claro que Com muita dificuldade Até pela própria Economia do Estado Do país E sempre É uma dificuldade Maior Mas a casa De Viseu Ela não vive Apenas Da comunidade Portuguesa Dos vizienses Ela tem uma vida Social intensa Para a região E uma grande Sede Campoeste Sim Nós realmente Temos esse Diferencial Temos uma sede Que quando Também faz calor E vem o verão É uma fonte De receita Para casa E aqui A gente sempre Tenta diversificar Um pouco Os nossos eventos No mês de agosto Agora vamos ter aqui Aguinaldo Timóteo Vamos ter aqui Um pastor Que não é pastor Que é um comediante E estamos sempre Tentando fazer Coisas diferentes Não só Para a nossa comunidade Portuguesa Mas para toda a comunidade Da luz brasileira E brasileira Fiseu Senhor Nossa Salveira Eternamente Bonita Da Alguém Sempre Romênia E uma Beleza Infinita Numa Das mãos Do rosário Na outra Um fuso A bailar Ao olho Da boa Ordo E lábio Cantando O barco Ao voar Dizem Que da cidade Museu Onde eu faço Nasceu O gêmeo De pinto Dizem O gêmeo Dizem General Bastou Que se chamou Viriato Dizem Na serra Terra Como o castelo do Roqueiro É muita de alguns poetas Como foi tomar ribeiro Ai como eu gosto de vê-la Franca de neve e até Fugando a serra da estrela De tamanquinha no pé Museu E na cidade museu Onde Grão Vasco nasceu Um gênio de pintornato Alô Tudo de dar um valor Deste general pastor Que se chamou milhado Tudo de estar, vamos lá Amém. 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 É sempre uma emoção renovada passar o aniversário dessa grande casa. Com certeza, José Carlos, é mais um dia de festa, né? E de forma que nós temos uma satisfação muito grande em fazer parte desta família, né? Nós estamos aqui, como sempre, prestigiando e continuando a prestigiar a casa. Nós que já convivemos um pouco da realidade desta situação, nós temos o orgulho de dizer que a casa em Viseu, para ela não há tempestade. Conta um pouquinho deste livro. Então, esse livro, eu tinha loucura para fazer um livro da minha vida, mas ficava ali, aqui, não tinha tempo. Aí eu resolvi fazer, depois que eu fui fazer meu primeiro e segundo ano, segundo grau, num colégio perto de casa, é que eu descobri que eu também sou compositora e ganhei três vezes em poesias. E eu falei, eu vou fazer meu livro porque adoro, adoro. Eu sempre gostava de escrever, né? Ler. E aí resolvi fazer este livrinho, foi no ano passado. E fala tudo da minha vida quando eu cheguei ao Brasil, o sofrimento que eu tive para viver a vida com meus pais, com mais quatro irmãos. E estou muito satisfeita, porque o livro foi aprovado, todos gostaram. É a realidade dessa. Deu chegar ao Brasil com quatro anos, estou agora com 71 anos e bem vividos, com dois filhos formados, duas netas. E assim é a minha história. O que lhe diz esta instituição que é de Viseu, mas que agrega e traz as saudades de Portugal aqui no Brasil? Muito obrigado. Obviamente que estou com gosto nesta aniversária da Casa de Viseu no Rio de Janeiro. Desde que estou eleito presidente da Câmara, só faltou um ano, foi no ano passado, tínhamos eleições. Sucintamente, Viseu hoje, é tudo isso mesmo? Viseu já foi considerada por dois anos consecutivos a melhor cidade para viver em Portugal. Só que nós, a comunidade de Viseu, adotou mesmo esse slogan. Viseu, a melhor cidade para viver. E, portanto, todos os dias o nosso trabalho na autarquia e dos cidadãos de Viseu, é no sentido de que ela continua a ser a cidade mais limpa, mais ajardinada, com melhor qualidade de vida, com melhor ambiente, mas queremos que ela seja muito mais que isso. Queremos que ela seja uma cidade boa para viver, mas também seja a melhor cidade para visitar e a melhor cidade para investir. O que é que isto quer dizer? Estamos a fazer, neste momento, um grande trabalho no sentido de promover o turismo na nossa região, aproveitando, inclusivamente, este crescimento que o Porto tem tido de mais de 8 milhões de visitantes por ano. Portanto, diria que a economia está crescendo, a economia está melhorando, mas temos que ter bastante cuidado, porque este tem que ser um crescimento sustentável que não é compatível com precipitações. Portanto, Portugal precisa de continuar a ter um governo estável, um governo que dê continuidade a esta política que tivemos nos últimos 4 anos. É sempre uma emoção renovada. Sim, sem dúvidas é. Você viu o que se passou hoje aqui na casa, todo esse carinho, essa humildade, isso aí faz parte daquilo que a gente aprende na nossa terra, que aprende dos nossos pais, dos nossos avós. Mas isso para nós representa muito. Nós que nos orgulhamos de levar esta instituição para frente, de ajudar, de patrocinar, e para nós é um orgulho muito grande. Nós estamos aqui, você também é uma pessoa que tem ajudado muito a Casa de Viseu, e espero que continue. É isso que eu quero. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muito dado de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muito dado de vida. Parabéns do Brasil, tudo ou nada? Tudo ou nada? Eita, como é que é? É briga, é briga, é briga, é briga. É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10